Se você for mexer alguma coisa no seu espaço, se você for reformar um segundo estágio do Power Doctor, você vai começar o Power Doctor com o que você tem. Você não vai esperar reformar para começar, ok? Mas quando você for, você pode ter uma iluminação indireta. Você pode tirar o balcão. A gente não gosta muito de balcão, porque o balcão na recepção, ele mercantiliza muito a relação. Porque o paciente, ele fica com aquilo na cabeça, principalmente na ortodontia, quando é mensalidade, manutenção, ele fica com aquilo na cabeça. Eu vou lá, vou ser atendido, vou sair, vou encostar o peito no balcão e vou pagar. Aí eu vou lá de novo, vou ser atendido, vou encostar o peito no balcão e vou pagar. Então, ele associa o balcãozinho com o pagamento, com a visita com o dentista.